Muita expectativa aqui no Morumbi. Vamos embora, gente. Vai jogando o Santos com o Toninho Oliveira. E a primeira falta do jogo, na chegada de Júnior contra o ponta-direita Camargo. Paulo Isidoro, voltando com o Márcio. Zagueiro também da Seleção Brasileira, Toninho Carlos. Tem o João Paulo recebendo no meio e trabalhando com o Lino. João Paulo tem o Lino outra vez como opção. Preferiu o Paulo Isidoro, tirou o Leandro. E quem trabalha agora é o Hélder. Grande atrapagem do Júlio Cerva. O Márcio está na cobertura, Baltazar na devolução. A bola ficou fácil para o Márcio, mas foi um bom momento, uma boa arrancada do Flamengo. Agora Servinho buscando o jogo. Começa quente a decisão. Aí o Servinho passou no primeiro, que era o Bigu, mas não conseguiu levar. Baltazar seguindo o jogo, ele sentou com o Zico. A sobra do Baltazar impedido. Olha aí o Carlos chegou, arrumou, mas estava impedido o Baltazar. Então os primeiros movimentos, um minuto, 0 a 0 no Morumbi. São Paulo e Flamengo. Gilberto recebeu do Toninho Carlos e teve que devolver, porque estava apertado pelo Adílio. Aí o Márcio. Trabalhando mais atrás, o Toninho Oliveira. Tentou em piada com Camargo. Aí o Júnior. Júlio César. Adílio pelo meio. Leandro tentou subir, mas não deu. Aí o Adílio. Prendeu. Tentou a tabela com o Zico. Passou a bola. Márcio tirou. Marinho. Bigu. Na jogada com Leandro. Sai Paulo Isidoro. Toninho Oliveira puxando contra a golpe. Camargo vai do lado dele. Paulo Isidoro mais pela meia direita. O Pita está na roda grande ali, um pouco na frente. Aí o Camargo. Pedindo o Serginho. Subiu a bola, tirou o Marinho. Na passagem. Vem o Pita. Leandro. Não passou na chegada ali do Marinho. Zico. Partiu. Bem agora o Baltazar. Enfiada com a cobertura do Toninho Carlos. Chegada até no Marinho. O Leandro tentando com Camargo. Dois minutos, zero a zero no Morumbi. Paragão marcou a falta. Toninho tocando para o Pita. Ainda o Pita. Prendeu. Entrou o Paulo Isidoro. Ele tentou servir e jogou por cima para a segurada do Raul. Uma bola fechada. E marota, marota, marota ali em cima do Raul. Aí o Raul na devolução. Lino na marcação de Zico. Pegou Adílio. Veio o Marinho na sobra. Tocando com o Júlio César. Baltazar vai para a esquerda. Toninho Carlos saiu na proteção. Voltou curta. Saiu o Marola. E pegou. A devolução curta ali do Toninho Carlos. No começo do jogo, como se imaginava, o Santos com algum domínio territorial. Mas o Flamengo marcando bem no meio campo. E conseguindo espaço para os seus contra-ataques. E dando muito bem o Júlio César no meio campo. Boa certeza da proteção. O Marinho está jogando. Leandro. Aos quatro minutos, zero a zero no primeiro tempo. Adílio aqui pela ponta direita. Baltazar pedindo bola. Zico pelo meio. Vai tentar a penetração. Paulo Zidoro foi nele. Lino também é a falta. É uma falta perigosa na entrada da grande área. Setor direito de ataque do Flamengo. E Marola procura se aquecer ao máximo. Já pedindo a proteção ali pelo lado esquerdo do seu gol. Fico na cobrança. Aos cinco minutos, zero a zero no Morumbi. É um grande momento para o Flamengo. A parede um pouco adiantada. O Aragão conversa. O Serginho está na ponta da parede. Pelo lado direito. Ah, vai o Zico. Na cobertura bateu na barreira. Sai João Paulo no contra-golpe. Parou porque não tinha ninguém na frente. Tentou com o Serginho pelo meio e achou. Camargo sobo na direita, hein? Vai o Moser na cobertura. A bola foi muito comprida. Muito comprida a bola do Moser. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Tentativa do Flamengo de sair jogando com o Baltazar, buscando o jogo lá na esquerda. Júlio César, Bigu. A volta com o Júnior. Saiu muito bem o Júnior ali em cima do Camargo. O espatão do Lino contra o Zico. Ainda o Lino para o Camargo. Chegou o Moser. Vai lá o Júnior César. Marinho. Fertando o Serginho. Gilberto. João Paulo. A bola ficou de graça para o Elber. Chegou o máximo. Paulo Isidoro. Tem o Camargo na direita, tem o Lino pelo meio. Toninho Oliveira. Vai lá o Camargo. Paulo Isidoro. Toninho. Trupita. Olha o Serginho pedindo. E a falta agora do Bigu na entrada. A grande área do Santos é um pouco mais perto da meia-lua. A exemplo da falta que teve agora mesmo o Zico ali, conforme os senhores veem aí na repetição. Paulo Isidoro ajeitando para cobrar. Raul está no canto direito, na trave direita, pedindo a proteção. Agora é o João Paulo. O Paulo Isidoro está conversando com ele, mas quem ajeita agora é o João Paulo. Aos sete minutos, zero a zero no Morumbi. Primeiro tempo do jogo. O Lino também tem posição de tiro, um pouco mais aberto. Vai o João Paulo. Bateu na parede. Outra vez o João Paulo. Raul tranquilo lá pelo meio do gol. A Mego está jogando com o Zico. Leandro. Se apresentou bem o Moser. Sentou de perna esquerda para a defesa do Marola. Uma boa penetração do Moser ali, Omar. Essa ação é uma partida muito boa, muito equilibrada. Cada equipe tem o seu estilo e o meio-campo do Santos visivelmente tenta coordenar ações em velocidade para os extremos. O Flamengo tem o Bigu ajudando o Júnior e o Santos tem o Lino numa super proteção ali, a defesa, justamente no setor do Zico. Ações muito equilibradas até aqui entre o talentoso do meio-campo do Santos e a garotada aí do meio-campo do Flamengo. É o Flamengo jogando com Hélder, Júlio César, Bigu. Pegando bem o Júnior lá na frente. Acompanha Camargo. Ainda o Júnior. Bigu. Tem o Hélder solto. Leandro entrando pela ponta direita. João Paulo vem no seu combate. O toque do Adílio para o Leandro. Chegou pregando, solando ali o João Paulo. Já havia saído a bola, sem a linha de ponta. E o Aragão deu apenas o tiro de meta para a equipe do Santos. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. O Santos está jogando com o Márcio. O Palos de Toro pediu. Márcio preferiu o certinho, que saiu um pouco da marcação do Marinho, mas o Marinho conseguiu a antecipação. Adílio. Trabalhando com o Zico. Chegou o Lino. Marcação mano a mano. Homem é homem ali do Lino sobre o Zico. O Lino, que é jogador do Flamengo, está emprestado ao Santos até o final do ano, com o passe fixado em 50 milhões. Aragão conversa com o Paulo Isidoro. Toque curto do Júnior para o Zico. Deixou bem Adílio. Júnior para o Baltazar. Sentou a batida o Júnior. Agora vem no contravolta o Santos com Camargo. Júnior conseguiu tocar. Dez minutos, primeiro tempo. Zero a zero, Santos e Flamengo, Morumbi. Lino, manobrou bem em cima do Baltazar e a torcida gostou. Toninho Oliveira. Serginho é sempre a opção. Tentou sair do moço e tocou bem para o Lino. Agora Serginho, a bola é boa. Penetrou, chegou na hora. Pega, espigou, a bola explodiu no Paulo Isidoro. João Paulo pedindo Serginho. Subiu, foi coberto. Tem a sobra Camargo na briga com Júlio César. Ainda Camargo tem o Toninho atrás dele. Levantou, buscou Serginho, tirou Mozart. Lino e Baltazar. Baltazar. Mas está tranquilo aqui o Gilberto. Acabou se complicando e consertando. Pita. João Paulo Isidoro. João Paulo. Pita. Sentou com Serginho. O Marinho percebeu a jogada e cortou a ligação que seria feita ali. E o Raul conversando com Mozart. Aí lá o Júnior. Chegou Baltazar. No toque tentou achar o Adílio e não conseguiu. Pita e Gilberto. João Paulo. E o Leandro. A sobra ficou com o Zico. Outra vez, Leandro. Zico. Adílio encostando com o Leandro. Zico. Boa triangulação do Flamengo, hein? Baltazar. Chegou Márcio. Adílio. Foi o Zico. Márcio outra vez. Foi com a saúde toda que Deus lhe deu. A sobra do João Paulo. Saindo o Pita. Olha o contra-pope do Santos. Atrás, Leandro. Conseguiu dominar a jogada, Leandro. Helder. Estou a tabela com o Júnior. Adílio. Aos 12 minutos. 0 a 0. O Zico deixou no quarto a luz do Baltazar. Não deu certo. A bola de vitória. Sai no meio com o Márcio. Saiu errado. Helder. Baltazar. Tudo ali no meio do campo. Leandro. Helder. Figu. É só a tabela com o Júlio César. Acabou o Aragão pegando uma pauta do Júlio César. Mas... É um chato a pouco de dia. É tudo ali no meio campo. E exatamente o maior erro do Flamengo. Os jogadores de meio campo, com razões preocupadas com a marcação, não criam jogadas pelas extremas, o que dificulta muito para o Baltazar e para o Zico. E o Santos também tem o Serginho um pouco isolado, porque a marcação sobre o Pita e sobre o Isidoro é muito eficaz, muito dura até aqui. O Zico na cobrança de uma pauta ali no grande circo. O Bigu trabalhando com o Júlio César lá pela esquerda. Encostando o Adílio. Pedindo o Baltazar. Aí o Júnior marcha sobre ele. A sobra do Adílio. Na briga com Toninho Oliveira. Ganhou a parada de Toninho Oliveira e o Márcio tentou, mas não conseguiu. O Júlio César estava fazendo a proteção. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Olha o Flamengo chegando com o Zico. Tentou a penetração de Adílio e a cobertura do Toninho Carlos. Baltazar contra ele fazendo o Paulo. Aos 14 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. E o público, o grande público aqui do Morumbi, um tanto quanto calado. Aí o Camargo. Entrando o Paulo Zidoro, o Sérginho um pouco mais atrás. Chegou na proteção Júnior e tocou. Toninho Oliveira recebendo. Trabalhando com o Sérginho. Lino. Penetração do Toninho Oliveira. Chegou contra ele, Mozart fez a proteção. A volta com o Camargo. Bola subindo, o Paulo Zidoro estava impedido, subiu a bandeira. O Camargo sai rápido. Baltazar sai na direita aqui para tentar receber. Então o Paulo acabou pegando a sobra. Valeu o lance do Adílio. De fora. Tem uma tranquilizada ali com o Hélder. Chamou o Júnior. Entrando o Júlio César. Muito boa bola agora. Fechando o Baltazar. Vai o Júlio César. Em cima do Toninho. Clareou, levantou para o Baltazar. Tocou o Márcio na passagem da bola que seria do Baltazar. E é corner contra o Santos. Uma jogada mais perigosa de ataque do Flamengo. Exatamente porque o Júlio César, dessa vez, usou velocidade. Colocou-se muito bem pelo setor esquerdo. Vocês viram aí a repetição do lance. Aos 15 minutos do primeiro tempo. 0 a 0, Flamengo tem o corner. Olha o Júnior na cobrança. Olha o Mozart entrando. Virou bem o Toninho Carlos. A sobra é do Hélder. Está em cima de Paulo Isidoro. Valeu, o lance segundo o Aragão. O Hélder reclama. Está jogando o Camargo. O Pigou fez bem a proteção da tentativa de contra-ataque do Santos. Agora é o Camargo outra vez. Virou o Júnior, o Pigou. Hélder. Pedindo o Baltazar. Ainda o Hélder. Para o Zico. Adilho deixando. Foi Zico direto para o Marola. Estão vendo aí a repetição da penetração do Zico pela meia-direita e atirando de perna na direita. Virou o Pigou. O Júlio César trabalhando com Adilho. Clareou sobre o Serginho. Chamou o Júnior. A bola foi com muita força. O Júnior conseguiu ainda dominar. Pigou. Júlio César. Chamou o Júnior. O Júnior não foi. Ele tocou. Pensando que ele ia. Tocou fácil para o Camargo. Para o Pita. Proteção do Pigou. Tem o Baltazar. Com o Zico. Lino sempre colado no Zico. Paulo de Dória também ficando. Ainda o Zico. Rotou para o Baltazar. Atenção. A bola é boa. Chegou o Marola. E o Zico reclama ali do juiz. O Zico reclamou uma falta do Aragão. Veja aí o lance em repetição. Quando o Zico penetrava. E a sobra. Do Baltazar e a defesa do Marola. Aos 18 minutos. Do primeiro tempo 0 a 0. O Flamengo e Santos. E o Flamengo tem o corner com o Júnior. Bola fechada. Tirando o Lino. Camargo. Paulo de Toro. Olha o Camargo saindo lá na direita. Levou o Pigou. Protegeu o lance. Chega para lá em cima do Camargo. Você vê aí como no jogo de hoje a posição do Júnior está super protegida. Não só com o Tito do Pigou. Mas o próprio Júlio César faz ali um verdadeiro triângulo para impedir as reatrações do ponto direito do Santos. Paulo de Toro. Paulo de Toro ficou curta a bola. Júlio César vem o Baltazar. Tem quatro contra ele. E aí o Carlos chegou e tomou. Está jogando com o Paulo em vidora. Márcio. Lino. Doninho Cato. Buscando o João Paulo. Tem o João Paulo Adílio protegendo o lado direito aqui do ataque do Flamengo. Gilberto. Penetração de João Paulo pedindo o Serginho. Fechando também o Pitta. Bola atravessada. Olha o Pitta. Chegou. Pouser tirou. A bola cobriu o Serginho. Pitta penetrava. Pouser tocou para a corda. Quando você vê a repetição do lance. Mais uma vez comprovar que o maior perigo do Flamengo é justamente dentro das extremas. E exatamente a arma que o Santos geralmente usa com seus dois extremos. São muito bons. Santos cobrou curtinho. Corne o Toninho. O Carlos acabou. Deixando a bola escapar. Paulo agora já fez falta. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Flamengo tem direito ao lance de mão com o Júnior. O Pitta cortou ali o passo de cabeça. Aí o Júlio César. Voltando com o Marinho. Serginho vem fechar a saída de jogo. Leandro. O João Paulo pela frente. Helder. Virou com o Moser. A penetração do Júnior. Tem o Zigo. Roubou o Pitta e vai com o Camargo em velocidade. O Pitta pela direita. Chegou o Moser. Tentou desequilibrar o Camargo. Não conseguiu. Agora foi na segunda e tocou para fora. O Aragão acho que mandou botar no chão. Exatamente. Cobrança de volta que Toninho Oliveira vai fazer pelo lado direito. Aos 21 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Santos e Flamengo no Morumbi. É a primeira partida da decisão da Tata de Ouro de 1983. Toninho Oliveira procura a posição correta ali para Cobrança. Levanta-se o Camargo. O Marcio está na área. Foi lá Márcio com o Serginho. Juntos dois. Bola complicada. É Raul. A bola que Marinho tocou. O Raul foi lá em cima e pegou. Dá uma defesa sensacional. Mas uma bola difícil, difícil para ele. E aí na repetição, quando o Marinho tentou tocar para fora depois da jogada. Entre Serginho e Márcio. Quase pegando o Raul do lado direito. É, o pivoto mudou-se um pouco. Quase deu chance aí para o ataque. A partida continua muito equilibrada. O Flamengo saiu um pouquinho de sua excessiva cautela do começo. Mas dá agora ao Santos um pouco mais de espaço para atacar. E o Zico vai receber o cartão amarelo. Reclamando do José de Assis Aragão. A marcação da falta. Foi advertido. Continuou reclamando. Recebeu o cartão. E o Toninho levantando rapidamente. Tocou para trás. O jogador do Flamengo, Hélder. São Paulo tentou agora de calcanhar. Não conseguiu pegar o Gilberto. Vem o Lino. Pita. Pegou o Zico. Roubou o lance. Baltazar. Adilho. Entrando o Baltazar aqui na direita. Atravessou a jogada. Atenção. Chegou o Helder. Parou a bola. E deu chance para o Barola pegar. Na melhor penetração do Flamengo até agora, Márcio. É, sem dúvida. Enquanto você vê aí a refeição do lance. O Hélder até que não teve culpa. Ele pensou dominar para tocar. Mas perdeu o controle da bola. E o Flamengo outra vez viu como fica mais fácil rolar a bola no contra-ataque. Com velocidade. E com acompanhamento dos jogadores de meio campo, como aconteceu agora. E a cativa continua no campo, hein? Aí o Formiga manda um recado agora aos jogadores. Para que marquem mais o meio campo do Flamengo. Ele está achando que o meio campo do Santos está dando muita moleza para o meio campo do Flamengo. Cresce a torcida do Santos aqui no Morumbi. Nessa carregada do Pita quando o Marinho teve que fazer a falta para parar a jogada. Aí agora o Toninho Oliveira. Camargo pedindo na direita para ele rolar, mas não dá mais. O César já bloqueou. Ele levantou buscando o Sertinho. Tirou o Moro zero. E o Raul pedindo para o pessoal sair. E aí o Júnior. Helder. Tocou curto, mas recebeu a falta do Pita. 24 minutos. Zero a zero. E a torcida do Flamengo também começa a gritar. Olha o Leandro. Caiu. A bola ficou para o Pita. Pensou o João Paulo. Chegou bem na cobertura. Marinho, mas foi envolvido. João Paulo tentando. Camargo na direita. Chegou o Júnior. Ainda com o Camargo. Pediu o Paulo de Doro. Ele levantou demais. Agora Marinho. Pelo sim, pelo não. Tocou pela linha de fundo. E é forda contra o Flamengo. A outra chamando a atenção da marcação. Está dentro da Grandiari. Caiu o Camargo. Bola cruzada. Tentou o Marcos. Na sobra o Pita. Bola cruzada. Tocou. Na sobra de bola da cobrança do Farmer. Pita pernode sem gol. No canto direito de Raul. Tocou. 1 a 0 no Moruguês. Vejam aí na recepção. que beleza pegada do Vita é o cara Márcio Guerra realmente um gol sensacional é insonável para o Vita que pegou a bola de uma maneira perfeita tem a menor chance de defesa para o Maú não foi culpa de ninguém apenas o Valente esse grande jogador que é o Vita num gol que vai dar mais emoção ao jogo vai obrigar o Flamengo até a sair um pouco mais a jogar mais no ofensivo e o Valente evidentemente escorra a sua defesa uma partida com muitas alternativas e um gol a essa altura 25, 26 minutos vai tocar fogo na decisão e a torcida do Santos se envolva aqui no Borobir é só a penetração Hélder recebeu a falta do Márcio e o Zé Cisaragão veio até aqui o banco e falou para o Bandeira Vermelha Luiz Carlos Pérez avisa o Banco do Santos que se os jogadores saírem de novo numa comemoração eu boto todo mundo para fora Flamengo tem a falta na quina da grande área no setor esquerdo do seu ataque o Zico vai tentar do lado dele está o Júnior Marola bastante preocupado me pedindo a barreira para proteger o seu lado direito Santos 1 a 0 o gol do Pita vai o Zico tentando responder mas bateu por cima do gol de Marola todo o vazio o tempo todo ligado na Globo é tempo global Santos vai jogando com Gilberto a torcida do Santos faz um carnaval tremendo no Morumbi Doninho Oliveira lá pela direita Amargo sobre o Júlio César Cerdinho pedindo o jogo Paulo Zidoro está lá na meia direita ele preferiu o Gilberto que estava solto aqui pela ponta esquerda João Paulo tentou com Gilberto tocou em cima de Leandro ganhou o Leandro deu errado para o Paulo Zidoro tentou bater de qualquer maneira vai lá no Raul e pega mas foi uma jogada de perigo para o gol do Raul às vezes a defesa do Flamengo erra pelo excesso preciosismo o próprio Marinho a pouco o Júnior e outra ocasião e agora o Leandro e vem chutar para frente o jogador tenta um lance de categoria e isso atrapalha realmente o sentido de conjunto o mais moral no momento a torcida gritando é um momento realmente difícil para a equipe do Rio de Janeiro o Flamengo tenta sair da defesa para o ataque com o Bolzer chegou o Júnior junto com ele também chegou o Márcio agora o Lino aí o Pita ao ponto do gol fechou o João Paulo fechou o Leandro Helder tocou com o Leandro Adilho Figu está procurando o jogo de gol Júnior ajuda ali pela pelo meio do campo ficou o Paulo de Doro pegou certinho a piada para o João Paulo estava completamente impedido uma bola como essa chutada pelo Pita é indefensável é lógico que é sabe é que a partida né rapaz ainda não é é uma boa partida sabe mas que ele joga rapaz sabe ele não marca muito bem sabe o Helder já perdeu um gol só de quem não faz toma goleiro reserva do Flamengo Cantarelli e o Marinho tenta jogar com o Baltazar chegou o Zico conseguiu consertar Helder tirou o Lino João Paulo chegando o Bigu junto com o Paulo de Dora na falta do Bigu já tocou rápido do Chão do Pita com Paulo Isidoro entrando do lado dele Toninho Oliveira lá na ponta direita o Camargo recebendo o Camargo levantou buscou Serginho subiu a bandeira não vale mais nada o time do Santos joga mais à vontade agora tranquilo com a diferença de 1 a 0 principalmente porque o meio campo do Flamengo em especial Helder e Júlio César avançaram um pouco e deixam muito espaço para a penetração de jogadores perigosos como o Paulo de Dora e o Pita aos 30 minutos do primeiro tempo Santos 1 a 0 um gol de Pita aos 25 e o Aragão agora chama atenção da defesa do Flamengo ou do Serginho que estava muito perto ali dos homens do Flamengo a devolução do Raul olha o Pita tem o João Paulo do lado dele penetrou o Pita pela esquerda João Paulo leva a bola e tem o Lino para jogar entrando o Lina chegou o Júlio César Leandro ficou com a sobra agora vem o Zico Paulo Isidoro fazendo a falta sem pressa nenhuma ali o Toninho Carlos para devolver a bola o Pita e o Zico fica esperando tocando curto com o Júlio César acabou perdendo para o Pita vem o Leandro o Pita chamou João Paulo o lado direito está todo aberto prendeu o João Paulo com o Pita outra vez pediu o Serginho passou está valendo bandeira diz que está valendo vai o Serginho penetrou o Paulo Isidoro ele atravessou para o Camargo direto pelo lado esquerdo do gol do Raul mas foi uma pontada fulminante vejam aí na repetição uma bola bem manobrada entre João Paulo o Pita a penetração do Serginho que bateu cruzado com força pegando o Camargo pela direita melhorou bem do início o técnico formiga tem toda a razão tanto mais à vontade explorando bem a extrema até com deslocamento de jogadores como o Serginho e o Flamengo se posta muito mal sempre que surge os cruzamentos à minha altura tirou Toninho o Carlos tocando com Gilberto ganhou vem agora o Lino João Paulo vai o Lino aqui pela ponta esquerda tocou João Paulo deixou o Bigou ali batido mas impediu o Serginho todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global 32 minutos do primeiro tempo um gol para o Santos de Pita aos 25 nenhum para o Flamengo nem o Santos outra vez cresceu muito depois do gol o Santos levantou Pita buscou Serginho chegou Moser tanto quanto atrapalhado mas conseguiu arrumar agora vai jogando com calma com Leandro o time do Santos volta todo para fechar o meio Adilho foi buscar jogo Paulo Gidor atrás dele tocou com Zico não pegou Toninho Carlos bateu para o lado Toninho Toninho Oliveira tranquilizou tudo tudo voltando para o Marola Marola também tem muita pressa apenas tocando de lado para o Toninho Carlos Lino Oliveira e ainda ajudado pelo Camargo bola passou no Zico ficou com Paulo Isidoro para o João Paulo estava impedido ele voltou no momento usado 34 minutos no primeiro tempo 1 a 0 para o Santos o Lupita vai o Helder voltou o jogo para o Marola para o Marola para o Marola para o Marola 35 minutos o Santos está preferindo segurar o jogo do que arriscar não é Marcos é o Santos está certo o time refusa faz uma marcação rigorosa do time do Flamengo espera um erro qualquer para jogar exatamente do contra-ataque na velocidade na correria do João Paulo e o Sérgio com 1 a 0 a favor mudou tudo até o aspecto psicológico teve aí essa jogada tranquilo troca passa enquanto o Flamengo já não tem aquela mesma consciência que tinha antes do gol do Peter vai o Gilberto trabalhando com Toninho Carlos Paulo Isidoro levou junto ali o Adírio e houve a falta vem o Leandro partiu o Zico pela meia direita deixando contra ele Márcio subiu o Márcio completou Toninho Carlos Zico ficou no meio de dois Paulo Isidoro Toninho Carlos boa antecipação do Leandro para o Adírio buscou o Zico a proteção foi do Lino Adírio tocando com o Bigu atravessou a jogada pegou o Serdinho e soltou o Camargo na direita vai Mouser na proteção ainda o Camargo chamou o Toninho Oliveira mas não deu a bola ainda o Camargo Roser marcando agora já chegou o Júnior ganhou o lance valeu o lance ele reclama está jogando o Júnior Júlio César pediu na esquerda não recebeu Bigu Zico tenta sair da marcação do Linus Roser trabalha com o Júnior Bigu buscando bem o Baltazar trocou ali pro Zico mas a bola ficou de graça pro Gilberto João Paulo caindo Paulo Isidoro para receber na frente do Hélder agora o Hélder conseguiu dominar valeu o lance está jogando Marinho Júnior aos 37 Santos 1 a 0 gol de Pisa Zico tentou em piada de primeira proteção do Toninho Carlos todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global São Paulo Gilberto o deixe vai com João Paulo fechou Serginho bola atravessada chegou tirando o Buzer para a corda antecipante a Serginho que fechava por ali a bola atravessada Serginho entrando mas o Buzer fez a cobertura é corner que Camargo vai cobrar pela ponta esquerda do ataque do Santos aí o Serginho olhando a posição de quem veio da defesa para tentar estão lá Márcio e Gilberto bola levantada foi o Márcio tirou o Marinho olha o Pita na sobra outra vez mas agora subiu demais aos 38 minutos Santos tem um gol de Pita marcado aos 25 contra nenhum do Flamengo mas o Raul na devolução saiu jogando com o Buzer Júnior chamou Júlio César abelou com Júlio César tentou passar em cima do Isidoro ainda o Júnior ganhando o Isidoro São Paulo tenta se for o Leandro tem o Gilberto para jogar Pita o Gilberto está como se fosse o ponto à esquerda aí o Pita ganhando bem o Pita Gilberto Lino barrou no Júlio César aí o Bigô conseguiu na dividida pegar o lance com o Balcazar ficou caído o Lino sentindo a perna esquerda o Júnior levantando buscando a Dílio proteção do Márcio Júlio César Márcio outra vez tirando o Lino continua caído Júnior Bigô levantou o Camargo também aí o Júnior ainda o Bigô parou no Paulo Isidoro ficou com a Dílio aí o Bigô chegou o Serdinho penetrou o Bigô chegou o Márcio pesa limpa atravessou jogada para o João Paulo Raul saiu do gol esperou e devolveu e agora o Zé de Assis Aragão paralisa o jogo para que sejam atendidos o ponto à direita Camargo e o meio campo o Lino do Santos aos 40 minutos do primeiro tempo Santos 1 a 0 gol de Pita aos 25 já estão entrando em campo já estão na beirada do gramado agora sim entrando em campo o Dr. Carlos Braga e o Beraldo o árbitro José Assis Aragão com ótima atuação até aqui todos os lances aí divididos a decisão já tem sido perfeita e a partida se reequilibrou nos últimos momentos o Flamengo já com os garotos de meio campo que tiram o primeiro gol já mais calmo está tocando melhor a bola mas o Santos sempre com espaço sempre dando a impressão que pode criar jogadas muito perigo em cima do Júnior que já avança e do próprio Leandro que fica sobrecarregado sempre que alguém do meio campo do Santista cai para ajudar o João Paulo na ponte de ida aos 41 o Aragão vai dar ali uma bola ao chão e na briga Zico saiu vencedor depois do toque do Baltazar Júnior pensou Baltazar antecipação do Toninho Cargo Zico Adílio até Leandro pedindo Baltazar fechando Zico fechando Júlio César chegou Adílio subiu o Marola e pegou pensou sair jogando rapidamente entrou o Júnior mesmo o Camargo pegou Lino Pita ganhou Helder Flamengo está tentando tirar a diferença desse final de primeiro tempo aí o Júlio César levantou veio o Zico saiu o Marola e pegou e para o segundo tempo se o técnico Formiga quiser mudar a equipe do Santos ele tem no banco Ademir para o gol ainda Toninho Paranaense Joãozinho Toninho Silva e Paulinho Batistote aí o João Paulo entrou o Helder a sobra do Adílio Baltazar cortou o Márcio bateu de canhota foi lá pegando a bola que caiu fraca no Marola as opções de Carlos Alberto Torres para mexer no time do Flamengo no segundo tempo são Cantarelli para o gol Figueiredo para a defesa Robertinho Pepeto para o ataque e o lateral Carlos Alberto Santos vem com Camargo virou o Júnior tem o Helder sentando contra golpe três jogadores do Santos contra quatro do Flamengo Serginho agora voltou para ajudar Leandro Helder virou mas virou em cima do Paulo Isidoro 42 1 a 0 Santos gol do Pita e tocou a bola aí para o Paulo Isidoro Santos tenta ritmar o jogo a seu peitinho Paulo Isidoro com Camargo caiu Júlio Céu ainda Paulo Isidoro Camargo é para ir em cima do Júnior Paulo Isidoro tentou a tabela em cima do Camargo se está forçando a defesa do Flamengo todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global revolução do Toninho Oliveira Paulo Isidoro foi de primeira Serginho atenção tocou não valeu estava impedido o Serginho mas o Raul ficou no desespero sabe eu estou aqui ao lado do Flamengo a gente vai estar vendo Flamengo nesse primeiro tempo começou meio parado depois foi bem marcou um gol está legal para você assim? o Santos agora lutou muito na forma de jogar melhorou um pouco Baltazar levantou tentou o Zico saiu o Marola vou terminar aqui o Tô Flamengo agora nós estamos procurando o seu ataque a gente tem que ficar mais calmo com mais tranquilidade a gente chega lá João Paulo estamos caminhando para o final do primeiro tempo 44 minutos Santos 1 a 0 gol do Pita Baltazar Agilio tentou caminhar conseguiu na frente Broseco bateu em cima do Mar no primeiro tempo de um bom jogo de futebol o Santos justificou de certa forma a vantagem foi mais objetivo especialmente depois do primeiro gol e consegue ser mais perigoso principalmente porque joga muito pelas extremas tem o Camargo o próprio João Paulo os laterais avançando mais principalmente se ressente muito da falta justamente de mais atacantes do time Alberto só te foram os erros do Flamengo nesse primeiro tempo não houve muito não o Santos o principal erro foi o gol do Santos se a gente insiste 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 no rebote do escanteio o rapaz pega o rebote e faz o jogo você vai mudar o time? acho que vai voltar o Bebeto agora ok então Bebeto vai entrar no time do Flamengo nesse segundo tempo confirmado por Carlos Alberto Torres eu estou ao lado do Zico diga esse primeiro tempo do Flamengo o tempo foi bom é um jogo de poucas oportunidades quando elas aparecem você tem que simplificar o Helder poderia ter feito aquele gol que mete a cabeça na bola foi querer dominar no peito às vezes é uma oportunidade rara que aparece no jogo e você é desperdido final de primeiro tempo Santos 1 a 0 um gol de pita marcado aos 25 minutos daqui a pouquinho os melhores momentos desse primeiro tempo com Léo Batista todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global não ultrapassando ao público do jogo entre Vasco e Flamengo todo pronto no Morumbi para começar o segundo tempo saída do Flamengo Baltazar tocando a bola para o Zico e o Flamengo tentando agora nesse segundo tempo empatar esse jogo contra o Santos que perde por 1 a 0 um gol de pita naturalmente partir para cima do Santos ou o Santos também partir em cima do Flamengo tentando arranjar mais um gol não é Marcos? é, nessa altura o Flamengo vai jogar ofensivamente vai ser na base do tudo ou nada o Santos tem boa chance também no contra-ataque mas a alteração do Carlos Alberto ele tem razão em dizer que o Júlio César foi mais útil até o momento em que o Flamengo estava empatando em 0 a 0 depois como nós já tínhamos anotado aqui o Flamengo precisava de mais jogo ofensivo de mais jogo pelo extremo mas ocorre que o Bigu é inexperiente se ele está no meio campo o Bebeto também é muito garoto sem experiência em decisão que o Carlos Alberto junta a essa altura fica assim um tanto imprevisível a gente saber a reação dessa nova formação Toninho Oliveira tentando a penetração do Paulo Isidoro pegou o Bebeto no seu primeiro lance conseguiu dominar a jogada e houve a falta do Paulo Isidoro aí o Raul preparando-se para sair jogando pediu para que todo mundo fosse para frente e ele vai chutar a bola lá no ataque bateu de canhota subiu o Bebeto subiu o Toninho e ganhou a parada Servinho que agora voltou sem as chuteiras vermelhas olha o Toninho acreditou nela aí o Júnior na proteção Toninho não o Camargo reclama o Camargo que está jogando o Júnior Tadilho contra ele a marcação do Pita Balcazar Júnior chegou virou o jogo lá na direita onde está o Leandro encostou o Zico mas atrás tem o Hélder aí o Leandro levantou bola fechada tirou o Márcio na sobra vem o Adílio jogou para o meio vem o Paulo Isidoro a força do Paulo Isidoro Sardinho vai em cima do Marinho ganhou do Marinho chegou a proteção do Mousa e o Sardinho reclama Helder é o Desson Bebeto tirou o Márcio está impedido impedido o Camargo dois minutos no segundo tempo 1 a 0 Santos gol de Pita ao 5 do primeiro agora sobre a observação anterior registro que o Bebeto um excelente jogador que revelou bem na seleção de Júnior e que o Flamengo com dois quase três minutos isso aí avança demais que arrisca levar contra-ataque com muito perigo Marinho tentando com Baltazar chegou o Pita Toninho Carlos voltando para o Marola e tranquilizando a jogada volta Toninho Carlos Gilberto deixando com João Paulo vai em cima do Leandro Helder ajuda ali na proteção rapidamente o João Paulo com o Pita na falta do Helder contra o Pita vai lá o João Paulo na cobrança o Pita foi para a área Serginho na área Camargo um pouco mais na frente penetrou o Pita tentando receber chegou tirando o Marinho está jogando o Adílio passou bem na marcação do João Paulo aí o Pepeto Leandro 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 tentou fazer fazer com que o Tite parasse lá pela esquerda do João Paulo a proteção do Marinho voltando para o Raul 4 minutos segundo tempo do jogo Santos 1 a 0 um gol de Pita sai o Mourinho sai o Mourinho sai o Mozart saiu o Mozart o Mourinho o Mourinho tem pressa Helder entrando o Paltazar foi atrás dele o Márcio jogando o Márcio adiantou veio Helder Pepeto pegou a sobra entrando o Paltazar entrando o Adílio também Zico escorou a tensão para o Paltazar saiu o Raul tocou o Paulo Isidoro estava lá e tirou para que o Toninho e o Carlos mandassem a bola para fora mas quase quase o Paltazar chegou vejam aí na repetição a penetração do Paltazar o toque de cabeça do Zico e a tirada do Paulo Isidoro alto Flamengo e a torcida do Flamengo a nossa direita aqui ficou bastante satisfeita com o lance olha o Helder pegou Gilberto Toninho São Paulo tocou para o Pita a proteção do Marinho para o Beberto para o Júnior tentou o Marinho lá na frente pegou Gilberto aí o São Paulo pegou o Leandro Flamengo está em cima só cinco minutos desafogou Gilberto passa errado Beberto tomou a frente do Paulo Isidoro e acabou o Paulo Isidoro fazendo a falta torcida do Flamengo torcida do Flamengo está crescendo junto com o time aqui no Morumbi e a torcida do Santos responde vaiando a torcida do Flamengo a guerra das torcida na guerra das torcidas Júnior tentava o Mose tirou o Toninho Campos Helder mas já não valia mais nada Aragão marcou a falta o Flamengo voltou com muita disposição no segundo tempo o Leandro avançou bem já constrói jogadas perigosas pela extrema que faltava o Flamengo agora claro que tudo isso representa um risco que a gente já não tem às vezes uma boa marcação a partida torna-se aí dramática até porque todo mundo está de olho no sal de rosto no segundo jogo Bigou na proteção contra a Pita deu errado o Bigou olha o Pita para o Serginho em cima do Marinho livrou atenção chegou Poulver limpou na hora que o Serginho preparava-se para o disparo foi uma jogada que o Bigou entregou infantilmente a bola para o Moza impedido o Serginho inteligentemente o Moza saiu puxou a marcação o Serginho ficou impedido Serginho, João Paulo e Camargo os três impedidos sete minutos do segundo tempo 1 a 0 o Santos gol de Pita saindo o Júnior toque sentando o pé perto vem agora o Camargo recebendo o Marinho entrando o Serginho entrando o João Paulo foi direto o Camargo Raul pegou deixou o pingar e o Serginho estava ali na boca é um jogo lá e cá na repetição os senhores vejam Raul teve que fazer um esforço muito grande para descer a bola e não deixar que o Serginho pegasse o rebote Leandro seguindo Baltazar veio o cruzamento virou o Pita ajudando Paulo Isidoro se manda o Paulo Isidoro tentou com o Camargo Júnior interrompeu vai em cima prendeu o Júnior Helder Agilho Cruzico tentou entrar Marinho ele preferiu o Paulo Isidoro na passagem Toninho Oliveira tocando a torcida do Flamengo tentando levar o time para frente virando o marco e a torcida do Santos tentando opuscar a torcida do Flamengo é uma guerra bonita é uma disputa bonita aqui no Morubê das duas torcidas marcação do Santos muito boa o Pita faz uma excelente partida o Isidoro também sempre presente no bloqueio no ataque o Flamengo tem apenas agora a maior participação dos laterais no ataque Mouser tirando em cima de Toninho Oliveira o Helder pela ponta esquerda o Helder o camisa 7 do Flamengo Maltazar abriu para a esquerda Zico foi pelo meio entrou no porte o Lino ganhou uma parada e saiu jogando com o Camargo Dantos 1 a 0 9 minutos segundo tempo para o jogo o gol foi do Pita Sertinho agora a chuteira preta a vermelha ficou no vestiário falta do Sertinho valeu o lance vale o Baltazar em cima do Toninho cortou a tensão chegou Márcio na cobertura e devolveu para o Marola muito boa a cobertura do Toninho Carlos Santos vem com Paulo Isidoro Gilberto João Paulo entrando Gilberto pela esquerda Paulo Isidoro tem o jogo pita pelo meio pita pelo meio falta do bigor João Paulo pita passou e recebeu pela ponta esquerda marcação é do Helder ainda o pita João Paulo tem Paulo Isidoro soltou atenção tentou na hora por cima pegou o Júnior agora o Camargo recebendo o Paulo Isidoro bola atravessada Marinho na proteção passou no Toninho pegou no marco a pressão agora é do Santos e o Raul chama atenção da defesa Camargo para o Paulo Isidoro bola atravessada buscando o Sertinho o Gilmos Raul pedindo o time para sair Zico ataque do Flamengo parando ali no Lino ganhando bem a jogada João Paulo o jogo fica sensacional aos 12 minutos do segundo tempo aí o João Paulo é o Flamengo querendo empatar é o Santos querendo o segundo jogo um gol bola atravessada por Sertinho esperou o Paulo Isidoro tentou bater tentou dar uma graxa na bola mas não conseguiu Vazílio jogando com Zico vai lá pela direita o Bebeto para o Baltasara muito com a bola saiu Marola e pegou mas que beleza enfiada do Bebeto veja no no replay a enfiada do Bebeto a penetração do Baltasara e a defesa do Marola meu caro Marcelo o jogo agora aumentou em ritmo em velocidade em emoção o Bebeto com uma grande jogada agora o Anjo com alguma violência então os dois times sentem que o placar é perigoso o próprio Santos a vitória por um gol pode ser ameaçador no Maracanã porque o Flamengo teria que vencer por um a zero e a interrogação e o Flamengo também busca ao menos um impacto acendendo o Camargo 12 minutos agora é a vez da torcida do Santos aqui no banco o Flamengo dizia levanta Camargo levanta a cobrança do Toninho Oliveira pediu-se o Serginho o Santos vai mudar todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global a luz de Doro tocando para o Serginho achou o Camargo a bola passou no Júnior veio o Moser na cobertura levantou o Camargo buscando o João o Paulo parte para o Raul o jogador que deve ficar de fora do jogo de domingo contra o Santos lá no Maracanã que vai ser julgado amanhã pelo Tribunal Especial da CBF já que foi expulso na penúltima partida do Flamengo e Atlético Paranaense e o Santos vai mudar vai entrar Paulinho Batistotti número 16 Paulinho Batistotti ponteiro direito número 16 vai lá o Gilberto do Atenção do Marinho caiu o Gilberto jogada para o Bebeto não vou fazendo falta o Lino o Bebeto entrou colocando-se muito bem pelo setor direito já deu um belo passo e agora a sua penetração era muito perigosa o Flamengo com o avanço do Lianza o Bebeto caindo pela direita cria boas alternativas por esse setor Marola Marola quer proteção no canto esquerdo do seu gol o Serginho que é o mais alto fica na ponta da barreira do lado direito e pede atenção na marcação Júnior, Zico e Moser direto Moser à esquerda do Marola com surpresa para o goleiro do Santos que chamou a atenção da barreira ali inteligente que abaixou a cabeça vejam aí na reflexão vamos conferir o Mouser bateu o Marola quase foi traído e reclamou da posição da defesa com o chute perigosíssimo a barreira não estava bem colocada e se vai para dentro o Marola não esforçaria qualquer defesa agora estou ao lado do Flamengo que vai explicar essa substituição do Paulinho Batibas além do Flamengo que é sentido um pouco o Batibas tem denunciado para que a gente tenha suas bolas no fundo aqui as jogadoras estão se apresentando aqui e nós vamos tentar se dar para o gol é, a alteração é válida porque o Santos precisa realmente mais velocidade e presença o Camargo não estava mal embora um pouco cansado já e o Batibas é um jogador também de muito recurso aos 15 minutos segundo tempo do jogo o Santos 1 a 0 um gol de pita um 25 do primeiro aí o Paulinho Batibas jogador que veio para o Santos do Democrata de Valadares de Minas Gerais jogando o Mozart é Beto trabalhando o Baltazar na passagem chegou o João Paulo vai lá o Lino Gilberto Serginho lá pela ponta esquerda tenta trazer o jogo o Serginho vai levando o Serginho passou no Helder acabou recebendo a pausa do Bigor é uma jogada pessoal saiu do meio campo o Serginho o time quase perdeu a chuteira enquanto o Serginho sobe de produção já faz um bom segundo tempo do outro lado o Baltazar apesar de todo esforço continua muito enrolado e tecnicamente muito fraco a chuteira do Santos pedindo mais um Paulo Isidoro e João Paulo caiu Paulo Isidoro passou na barreira tocando mas já tem impedimento de Serginho uma bomba do Paulo Isidoro que passou na barreira por baixo Serginho se adiantou tentando o rebote e o Raul ainda tocou nela Zico virou Márcio voltou Zico outra vez o Márcio aí o Júnior aí o Adilho virou Toninho Carlos e está agora chegando para o Gilberto passou o João Paulo para receber vai lá o João Paulo penetrando o Gilberto foi em cima dele o Pigou valeu o lance vamos jogadores do Santos mas valeu o lance Serginho deu combate pegou Paulo Isidoro tocou para o Toninho Oliveira penetrando para o Stock não deu teve que voltar prestou o Júnior chegou o Leandro de volta à direita para dar covado Toninho Oliveira rapidamente para o Pita entrava o Serginho Pita rolou para o Toninho atenção topou caçou para o Serginho bateu gol o Santos da penetração de Toninho Oliveira a quadra de Serginho que teve tempo para roubar a bola e mandar para o ponto do piloto Raul fazendo o campo 2 a 0 explodindo o Gorubi 22º gol de Serginho nessa casa de ouro gol de número 44 dos pontos ao longo da confecção como uma bomba aqui nos atos do Serginho dentro de campo aí o Serginho caído com os torcedores Ricardo Menezes e o Luiz Ceará vão acompanhar de perto de assistência aí com o Serginho o problema da bomba no estágio né enquanto isso sabe o Junior e o Mozart discutem bastante muito mesmo com gestos inclusive o Serginho sendo atendido nós aproveitamos para ouvir o Márcio Guedes sobre esse gol do Santos acontecido aos 108 minutos do segundo tempo fazendo o 2 a 0 do Márcio já se tornou até um hábito o Flamengo levar gol pelo setor esquerdo com a defesa e deve-se louvar a esperteza do lateral do Santos e também do oportunismo do Serginho tanto o Leandro como o Junior ficaram parados esperando que o juiz fizesse uma retenção de bola a falta foi cobrada rapidamente vocês veem aí a repetição desse segundo gol importantíssimo para a decisão do jogo e do próprio título e realmente houve hesitação por parte dos jogadores do Flamengo que não acompanharam a velocidade com que a bola foi reposta em jogo e não houve qualquer irregularidade porque o juiz não tem que esperar que uma defesa me recomponha e o Santos chega 2 a 0 no momento em que o jogo era equilibrado o Flamengo tinha recuperado um pouco do domínio do meio campo mas o Santos sempre era mais perigoso jogando com espaço e com velocidade através do Serginho do Fido do Isidoro e também aqui pelo setor direito com o Camargo e depois com o Batistó momentaneamente o time do Santos com 10 Serginho de fora o Flamengo saindo o Zico tentando a penetração e a falta do Lino estamos com 21 minutos agora no tempo corrido o Santos 2 a 0 pita no primeiro tempo Serginho no segundo é a cobrança do Zico perto dele o Júnior a parede na risca aí da meia lua aí o Zico bateu na parede sentou de primeira sobrando o Baltazar atenção atravessou chegou Toninho Carlos e tocou pra fora quando penetrava por ali o Helder veja aí no lance o Leandro melhor dizendo o Zico bateu a falta pegou o rebote o Baltazar fez a penetração mas Toninho Carlos estava lá e a Sorder pela esquerda que Júnior vai cobrar continua sendo atendido o Serginho fora de campo aí o Júnior na cobrança atravessou a jogada veio por trás do Mozart na sol do Agiro tocou o Flamengo da bola cruzada de corner mover pegou e tocou pra dentro da grande área veja no repeteco quando o Baltazar pegou a sobra e fez o gol do Flamengo diminuindo a contagem aqui no Morumbi é e no momento importantíssimo porque o Flamengo se mandava a todos fornecia inteiramente na defesa sofria o risco aí de um placar muito maior então o lance de a bola bater em vários jogadores até que enfim o Baltazar para alegria da torcida do Flamengo depois de vários jogos ele acerta e faz 2 a 1 o jogo volta ao que estava antes com o Flamengo ainda lutando pelo empate embora esse marcador aí deixe para o Maracanã todas as alternativas acertam para tudo nessa decisão décimo quinto gol de Baltazar nessa taça de ouro ele que é o vice-artileiro do Flamengo e o gol de número 54 do Flamengo que tem um ataque mais positivo na competição aí o Júnior gastando com ciclos chegou pita e tirou todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global João Paulo tinha uma excelente oportunidade ali pela esquerda no contra-volpe mas atravessou a bola errada e o Serginho pedia do lado direito do ataque vejam o repeteco inclusive agora o Raul está dando ali a maior bronca na defesa pedindo calma pedindo muita calma para a defesa é, por toda razão ele sabe que o saldo de gol está contando uma derrota por um gol não significa desespero nesse ataque o Flamengo tinha um jogador a menos que mandou qualquer ataque do Santos nessa altura é perigo para o time do Flamengo taticamente a equipe conversou inteiramente Raul é chamada atenção Santos 2 a 1 no Monubi num jogo sensacional todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global o Atlético tentava receber chegou o Fivu e tirou Paulo Isidoro Jorinho Oliveira tentando o Lino não conseguiu o atiro pegou a sombra veio o Flamengo no contra-golpe o Baltazar tocou passou Leandro a sombra ficou com o João Paulo está perto do lado esquerdo na defesa do Flamengo aí por lá o Pita João Paulo levando o jogo marcação do Helder levantou o Pita impedido a bola chegou no Raul e Raul está seguindo a defesa para se adiantar Jardinho fica na proteção ele está jogando com o Leandro como o lance do Serginho aconteceu do outro lado do gramado a gente vai ouvir só agora o doutor Carlos Braga só no Serginho olha o Zico com a bola pegando o solinho vamos lá esperar ok agora a gente vai ouvir doutor Carlos Braga agora doutor o que aconteceu com o Serginho foi um problema da pressão no conduto do time externo devido ao estouro dessa bomba o jogador realmente perdeu temporariamente a cuidado do time fica bastante tonto mas parece que está dando para ele continuar vamos esperar mais um pouco pegou fez falta no batistote segurando o jogador do Santos quando ele estava partindo mas o Aragão mandou tocar Bebeza Bolino Junior de qualquer maneira na frente Adílio pela ponta esquerda a luta vai ser contra de Toninho Oliveira volta do Adílio Márcio virou um jogo para o Gilberto lá pela lateral à esquerda do Santos João Paulo pedindo voltando para receber Gilberto na passagem barrou no zico mas não houve nada aí o João Paulo tentou cortar a jogada para o fundo contra ele o Leandro e a falta do Leandro aos 27 minutos 2 a 1 para o Santos todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global o próximo João Paulo na cobrança da falta que leva perigo para o Flamengo Márcio na área pedindo Toninho Oliveira aqui pela ponta direita Pita está do lado de fora no rebote aí o Moza a bola subiu aí o Raul tocou tocou bem tocou em cima do Helder foi lá o João Paulo Helder sai com o jogo não tem a falta não agora mandou tocar agora sim a falta em cima do Bebelo chegou Zico proteção do Toninho Carlos corre gol o Júnior Paulinho o Patrote ficou livre veio atrás dele o Moza correu muito o Moza conseguiu parar a jogada e voltaram a bola para o Raul mesmo a falta o Jair da Cisaragão marcou a falta e a falta tem perigo está na quina da grande área vejam aí na reflexão na quina da grande área a falta cometida pelo Moza que teve que ir para matar o lance porque o Júnior corregará no momento do lançamento a cobrança do João Paulo do lado direito de perna esquerda Marcos foi para a área com a marcação atrás dele do Baltazar olha o mundo lá no bolo João Paulo de curva subiu na cabeça passando na bola o Torinho Oliveira com muito perigo para o gol do Raul é, uma cobrança espetacular aí do João Paulo bola com efeito o Santos vencendo por um gol e apesar de ter levado o primeiro continua melhor que o Flamengo taticamente jogando com o seu jogo bem aberto pelas duas extremas a colocação da zaga do Flamengo é ruim a essa altura o jogo pelo setor do Júnior é sempre perigoso o Flamengo apenas se nivela na raça e na categoria de alguns jogadores como é o caso do Zico do Agilio e às vezes do Leandro vem o Santos trabalhando pita vem o Paulo de Dona o Cerdinho ambos divididos todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global 29 minutos do segundo tempo o Santos tem dois gols pita no primeiro certinho no segundo contra um de Baltasar para o Flamengo também agora no segundo tempo vai jogando Gilberto trabalhando com pita Toninho Oliveira para o Paulinho o Batistote ao Residoro para o Toninho em alta velocidade o Paulinho chegou bem o Marinho no lance Júnior jogando contigo Helder tem um atiro pela ponte esquerda o Helder Júnior pelo meio Baltasar puxa jogada para a esquerda o Zico tentou passar a bola para ele mas não deu ainda o Zico rolou para o Júnior atenção servou tirando o Marcos de qualquer maneira estão passando Leandro bateu de cara na esquerda errado à esquerda do goleiro Marola 31 minutos do segundo tempo 2 a 1 para o Santos que vem com o jogo através do Gilberto começando com João Paulo levantou buscando Serginho escorou para o Isidoro saiu Raul tocou Isidoro tocou limpa no gol no Raul mais uma jogada de muito perigo para o gol do Flamengo e o goleiro ficou caído ficou caído também para o Isidoro vejam aí o lance quando o Paulo Isidoro recebeu o lançamento do Sertinho e penetrou você vê aí o Raul Mascado com uma saída profissional a experiência do goleiro funcionou e o Flamengo recente da melhor proteção a entrada da área com a teneridade do Carlos Alberto Torres colocar tantos jogadores jovens como o Tigú o Bebeto numa partida decisiva em outras circunstâncias é claro que o processo de renovação é até louvada por isso que o Santos especialmente no segundo tempo mesmo tenha marcado apenas um gol até aqui obteve mais chances do gol é a equipe mais consciente no ataque e é o Flamengo como já se disse na última observação restou aí o brilho dos jogadores que atuam com muita garra o Marinho e o Moza é o Flamengo o Flamengo e o Flamengo o Flamengo e o Flamengo é um lutador mas o Santos é uma equipe tecnicamente melhor e a gente saca inclusive o trabalho do Pitta do Paulo de Dora do Zaqueiro marca muito bem no jogo e o próprio João Paulo que depois do primeiro tempo direto subiu de produção na segunda etapa o marcador pelo menos até o momento dois a um justo para o Santos e até pouco rigoroso com o Flamengo o Paulo de Dora já está recuperado o Raul vai se recuperando aos pontos e não chega a preocupar aqui o turno do Flamengo hoje o Cantarelli já estava no aquecimento mas o Beto já fez um final de lá que dá para o Raul continuar e nós repetimos para os amigos da Globo a arrecadação desta tarde no Morumbi 107.514.350 cruzeiros agora é claro evidentemente o Moçaco e as observações anterior não fecham a possibilidade até de desplacar o movimento até a favor do Flamengo dada a experiência desse fim dada a presença do isolador de combustível e os próprios 10 minutos finais que vão trazer muita dramaticidade e um jogo de tudo ou nada aqui no Morumbi agora o Dr. Draghi explica o problema do Paulo de Dora o Paulo de Dora teve um problema uma contusão no ombro agora numa queda no ombro esquerdo que ele vinha tratando durante a semana que apresentava algum problema na região desde a partida contra o Atlético aos 33 minutos segundo o tempo do jogo um momento muito importante nessa partida o campo tem 2 a 1 ganhando o Pita buscando o Serginho subindo o Muzer caiu com o Lino deixou o Pontaninho Oliveira levantou para o Paulo de Dora de calcanhar tentando o Serginho tirando o Leandro e o Raul está bravo para o Lino aí Adilio jogou o Marco fazendo falta é um amarelo para o Marcos é o segundo do jogo um para o Zico outro para o Marcos vai o Leandro levantou tocou o Zico sempre tentando desviar da defesa para pegar alguém entrando pela esquerda vai jogando o Toninho Oliveira Paulo de Dora partiu só pelo meio ainda Paulo de Dora não passou na proteção do Helder agora Adilio Baltazar saindo aqui pela ponta esquerda saindo o Baltazar levantou bola fechada saiu o Marola e pegou todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global 35 segundo tempo olha o certinho impedido o Sáfio esse cartão que foi um cartão técnico é o quinto cartão técnico do Marcos portanto ele não joga a próxima partida se foi disciplinário é apenas o segundo cartão disciplinário Adilio tenta sair da defesa para o ataque com o Júnior Baltazar pela esquerda chegou Toninho Márcio deu errado Márcio chegou o Marola e pegou e o Baltazar caiu ali no lanche o Paragot que não houve nada e mandou tocar Toninho Carlos voltando com o Marola mais cauteloso agora o Santos nessa altura do jogo ganhando de 2 a 1 com gols de pita e certinho contra um de Baltazar olha o Zidoro passou no Júnior olha o Bacchoff está solto o Serginho o Raul vai lá e pega mas o Serginho entrou solto solto vejam aí na repetição e o João Paulo também estava solto 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 lá pela ponta esquerda é uma grande chance né o Santos tem mais uma incrível falha do Júnior o Gilberto foi lá acabou oferecendo uma falta em cima do Gilberto o Gilberto medindo o João Paulo para se meter pegando o Zico o Bebeto vai para o meio entrando o Leandro e não gomina o Leandro aos 37 minutos o Leandro perdeu ali um lance que poderia ser importante para o Flamengo vai o Marcos entrando o Serginho tirando o Mousa em terceiro o Paulinho Batistotti reposição do Toninho Oliveira o Raul continua chamando a atenção da defesa vai passar vai passar vai passar vai passar vai passar vai passar o Bebeto com o Zico partiu o Baltazar a bola é boa aí o Toninho o Carlos conseguiu chegar na frente e voltar para o Marola ele marcou a falta no meio de campo o Zico esperou para ver se o Flamengo levava vantagem como não levou volta tudo para a cobrança de falta aqui no título central o Júnior ajeitando o Júnior ajeitando o Raul todo o Flamengo além da linha que divide o campo dominou direito não conseguiu consertar mas ficou no chão hein olha o Bigo olha com muita força caído o jogador do Flamengo é o Helder tem outro caído lá perto do Marola próximo ao Marola está o Bigo e aqui no mais próximo do meio de campo o Helder todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global 39 minutos 2 a 1 para o Santos aqui no Borubi o problema do Helder é apenas cãibra o Helder ficou demais a perna no lance é enquanto tem uma paradinha aí boa para todos os jogadores porque o fôlego já é dedicado dos dois lados deve ser o seguinte se continuar essa diferença de um gol para o Santos a decisão do Maracanã fica muito equilibrada vai lá Ricardo o Flamengo vai atrás Robertinho número 15 Helder não tem condições de continuar em jogo e eu dizia que a vantagem do Santos ter um gol é descontada porque o Flamengo joga em casa exatamente no segundo jogo agora esse resultado aí pelo que foi principalmente no segundo tempo é um alto negócio do Flamengo continuar essa diferença contra de um gol embora o jogo esteja indefinido em termos de resultado final já em campo Robertinho com a camisa 15 e continua sendo atendido fora do gramado o jogador Pigu Flamengo momentaneamente com 10 jogadores aí o Helder o Helder que foi um lutador jogou com muita raça tem uma abração razoável foi um jogador pesado por problemas no meio campo importante para o Flamengo e o Carlos Alberto está preocupado no final de jogo ou o Vivo fora de frente aí o Júnior pegou o Toninho Carlos dando na parte do Toninho Oliveira e não conseguiu vai o Júnior parou bem a jogada só a penetração do Bebeto tirou Toninho Carlos veio o Pita livrou com o Lino recebendo de volta partiu o batistote aí o Pita aí o Júnior o Aragão marcou a volta ele reclama mas depois acabou aceitando a marcação do Aragão para não levar nenhum cartão e ainda sentindo muito a perna volta ao gramado agora Pigu foi para os minutos finais e os descopos desse jogo Santos 2x1 Pita e certinho contra o gol de Valdazar João Paulo aquela jogada tradicional do Santos com o Gilberto ainda João Paulo trouxe o jogo para o meio voltou para o Lino Raul chama atenção da defesa da marcação entrou o Lino atenção atravessou Paulo Isidoro Serginho passou a bola do embaixo do pé do Serginho e Raul pegou mas a penetração do Lino foi excelente o primeiro que teve a chance foi Paulo Isidoro o segundo Serginho quando a bola passou debaixo dos pés dele e depois o Raul fazendo a defesa Flamengo sai jogando tranquilamente 42 minutos do tempo ocorrido 2x1 para o Santos e a confirmação do departamento médico do Flamengo o problema do Helder foi cânimo e lá o Lino subiu o Toninho aí o Bebeto na sobra virou o Gilberto bateu de qualquer maneira tentando o Bebeto não conseguiu todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global Marola também não tem pressa o Zerdinho vai tentar receber brigando ali com o Marinho quem recebeu foi Marinho Júnior quando o Baltazar tirou o Márcio Marinho trabalhando com o Bebeto virou o Gilberto e a falta agora falta do Bebeto em cima do Pista vamos esclarecer então o telespectador prevalecendo esse resultado o Santos joga pelo empate no Maracanã se o Flamengo vencer por 1x0 teremos uma prorrogação de 30 minutos com dois tempos de 15 prevalecendo o empate na prorrogação disputa de pênalti se o Flamengo vencer por 2x0 ou com a diferença de dois gols será o campeão vem o Flamengo com o Adilho tirou o Toninho o Carlos custou de qualquer maneira o Robertinho vai o Leandro ajeitou o Leandro tentou com o Adilho tirou o Toninho o Carlos aí é o Bigu vai o Mozer vai o Mozer preocupação do Márcio certinho contra o Bigu agora a pausa volta feia ali do Márcio rapidamente o Zico pro Adilho virou o jogo atenção atravessando a bola chegou curando o Mozer chegou curando o Mozer chegou curando o Mozer numa bola muito boa agora quem tirou foi Toninho Oliveira a pressão é do Flamengo tirou o Márcio voltou com o Bigu é um bate rebate tremendo agora Gilberto ele tentou também vem na sobra Marinho virando o Paulo Isidoro todo o Flamengo na frente Leandro pressão do Flamengo entra no Leandro Zico fez a passagem chegou Gilberto no lance roubou é a hora lá do Bebeto agora vem o Serginho dois contra um entra no Batescote desconto aqui na direita tá solquinho Serginho tentou passar a bola e não conseguiu de parte da perna do Júnior mas que jogo sensacional aos 45 ganha os descontos agora a falta do Gilberto o partido foi muito boa no Morumbi o Santos melhor especialmente no segundo tempo e o Flamengo agora é que na base da raça é que tenta compensar um pouco ótimas atuações do Peter que foi o melhor em campo do Paulo Isidoro do Márcio e do Flamengo foram bem o Leandro o Mozer um pouco o tipo todo mundo na área Marinho vai o Mozer também e com o Bigu apenas aqui no grande círculo um pouco mais atrás o Leandro e o Júnior quem vai cobrar a falta estamos no final da partida dois contra um para o Santos levantou o Júnior fechando o Mozer foi para a área subiu tirando o Márcio passou no Mozer sai com o Paulo Isidoro já partiu o Batistote não está impedido não porque estava atrás mas o Juiz deu acabou o jogo Carlos Alberto agora é vencer no Maracanã com a diferença de dois gols só chegou bem Flamengo tentou fez o gol diminuiu a diferença agora como temos a vamos dizer a revoite no Maracanã no Rio no nosso ambiente pode ser que a pode ser nada a coisa tem que mudar Carlos Alberto Torres o técnico do Flamengo o técnico do Formiga é bastante bravo com a arbitragem né Formiga esse lance final aqui ele não é vergonhoso o lance final foi vergonhoso segunda Formiga muito bem vitória do Santos aqui no Morumbi por dois a um o Pita marcando aos vinte e cinco Serginho marcando aos dezoito em falta do segundo tempo em falta diminuindo aos vinte e dois também do segundo tempo cento e quatorze mil setecentos e sessenta e um pagantes cento e sete milhões cinhentos e quatorze mil trezentos e cinquenta cruzeiros a arrecadação muito obrigado a vocês amigos da Globo todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global